Alô, nação regueira! Bora pro reggae! Domingo, 29 de maio, tem Caia Festival 2022. São dois palcos, 12 horas de muito reggae com Steel Pools, Groundation, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes, Mato Seco, Planta e Raiz, Cidade Verde. E tem mais! Bandas convidadas, Mascavo, Adão Negro, Vibrações, Vozes do Reggae, DJ Zambô, Vendas Eventim. Corra, compre seu ingresso em 10 vezes sem juros. Caia Festival, imperdível!